Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu fui destruído do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas. Mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar e ainda tenho 3 mil pra receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mancada da pega, hein, gente? Vocês estavam sabendo que o Elias Parque já tá liberado pra show? Se eu estiver sonhando, nem me acorda, que tá bom demais. Abraço, gente. Cadê a novidade? É talentoso, né? O Marcos é bom. O Marcão é muito bom pra gravar vídeo, hein? Eu queria ver o stand-up comedy do Marcos. Seria bom, hein, Pascoal? É, legal que ele falou. Se eu estiver sonhando, nem me acorda. Tá liberado pra show o Elias Parque. Nem sabia. Quem vai dar um show agora é o nosso árbitro de 14 Copas Libertadores. De três Copas do Mundo. Carlos Eugênio Simon, amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu. Um abraço pra você, pro Zé Elias, pro Pascoal, a todos que estão nos acompanhando. E vamos falar desse clássico aí. Foi um atropelo. Um chocolate. O Jampierre, você lembrou o apelido dele, Vin Diesel, né? O Zé Elias tava lembrando aqui. Porque Vin Diesel é o cara do Velozes e Furiosos. Aí o Zé tava falando que ele não é nada veloz, Simão. Mas ele foi bem no jogo hoje. É, ele é um cara experiente. Ele é aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. Tem 41 anos de idade. Já apita há muito tempo. Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro. E é um daqueles árbitros experientes, não é? Ele leva o jogo na boa. Ele levou o jogo na boa, não é? Com algumas decisões. Tivemos um gol em que o VAR interveio corretamente. Um lance justo em que o André Bittencourt, o assistente, não é? A diferença mínima. Ele mandou o jogo seguir. Ficou na dúvida, de acordo com o protocolo do VAR. E o lance gerava dúvida mesmo, porque foi um impedimento justo. O Fábio Santos é que dava a condição. E aí saiu o segundo gol. A gente pode até ver o lance. Vamos colocar o lance pra gente ver. Ao vivo no Allianz Parque da goleada palmeirense. ... do Gil pra fora do lance e a bola foi recebida no buraco aberto pela zaga. Isso foi uma deficiência do Contes estudada pela análise do desempenho e pela sua comissão técnica? Como é que você vale o desempenho dos dois atacantes? Não, eu acho que as pessoas que me começam a conhecer e a estudar sabem que nós nos jogamos sempre da mesma maneira. Porque pra mim experiência não é 10 anos a fazer sempre a mesma coisa. A experiência é tu ires percebendo o que é que se está a passar, ajustando, alterando, adaptando-te ao contexto. E pra mim isso é que é experiência, porque se eu tiver 50 anos, ou tiver 40 e 10 anos da minha vida passar a fazer sempre a mesma coisa, isso não é experiência. Pra mim. Portanto, é possível, tu com menos idade, ter mais experiência do que outra pessoa em função das tuas próprias experiências. E, portanto, essa dinâmica é feita em função da análise, sobretudo dos nossos jogadores. Porque é para eles que nós montamos uma forma de jogar para tirar o máximo de rendimento de cada um. E isso é a parte mais difícil de um treinador. Conhecer os seus jogadores, técnica, tática, física e mentalmente. Porque, pra mim, tudo que vem daqui é o que comanda. Eu falei nisso contra o River. Porque, de facto, os fatores psicológicos hoje em dia são determinantes. E nós temos um caso no nosso campeonato que, na minha opinião, tem tudo a ver com isso. Mas, como digo, nós montamos muito a nossa forma de jogar em função de tirar o máximo rendimento dos nossos jogadores. Com outros jogadores, porventura, faria outra coisa. Como nos vamos conhecendo melhor, é verdade, volto a referir, a dinâmica de treino não é muita. Mas eu também disse, quando cheguei, falei com os jogadores, eu lhes disse que ia precisar mais da ajuda deles do que eles da minha. Mas a verdade é que eles estão comprometidos, estão envolvidos. Querem muito, demonstram isso. A prova disso, e tenho que referir, eles não vão levar a mal se eu disser isso, jogadores mais velhos, mais experientes, se quiserem. Vimos como é que o Luís Adriano fez aqui o quarto golo. Competir, isto é competir, isto é Palmeiras, isto é a nossa identidade. E como é que o Luís, contra o Grêmio, o William contra o Grêmio, foi no chão, roubou a bola. Depois de três ou quatro bolas, já que tínhamos mandado ao posto e podíamos ter feito o golo. Foi essa acreditar em cada bola que é sempre possível fazer jogo. Isso transmite-se, passa-se, sente-se e, como digo, a força vem do trabalho deles. Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, queria que você falasse um pouco sobre a opção por uma formação que concentrou os jogadores em uma faixa mais central do campo. Considerando o forte contra-ataque que tem o Corinthians, você queria que os seus laterais menos preocupados com a fase ofensiva? É verdade, o Corinthians é uma belíssima equipa, uma equipa que já não perdi há sete jogos, uma equipa que também não sofria golos. Extremamente consistente, com tempo para treinar, porque teve uma semana para preparar este jogo e os outros. E nós sabíamos que ia ser uma tarefa difícil por tudo. Não só pelas competências técnicas ou táticas que este jogo tem, mas muito pelas competências mentais, porque não é só um jogo, é um derby contra o maior rival em nossa casa. Sabemos que isto vale mais que três pontos, vale três pontos e a satisfação que podemos dar a quem nos assiste, aos nossos adebs, infelizmente, como disse, eles não podem estar connosco. Toda essa responsabilidade nós a assumimos e o facto de nós termos preenchido mais um bocadinho o meio campo teve exatamente a ver com isso, fruto de muitos golos que o nosso adversário faz em saídas rápidas para a transição, com apoios frontais no jogo que faz muito bem, um jogador alto, possante, experiente, consegue ter bons apoios frontais para depois suportar nos meio atacantes, como vocês chamam aqui, para depois os pontas entrar nas costas. Faz isso muito bem, está muito bem trabalhada, identificamos esse ponto para poder defender, mas como disse, fomos uma equipa consistente, fomos uma equipa com bloco defensivo muito forte e mais uma vez não sofremos golos e isso a mim é que me interessa, é ver uma equipa que é sólida em casa, forte, joga em jogar, mantém os mesmos processos e é isto que temos que andar a fazer. Pergunta do Eduardo de Menezes e da ESPN. Gostaria que você falasse da mudança rápida de postura após a derrota para o River Plate, já que o time jogou muito bem diante do Grêmio e do Corinthians. Vou voltar a repetir o mesmo, eu disse, as pessoas são livres de dar a sua opinião e eu tenho que as ouvir, gosto muito de ouvir as críticas construtivas, mas a minha função é ser treinador, dedico mais tempo à minha profissão do que nunca e sei perfeitamente que cada jogo tem a sua história. E exatamente o que se passou, foi o River tinha uma história, nós trazíamos uma vantagem que psicologicamente estava lá instalada e também já falei da dor da perda, que é muito maior do que a dor do ganho e quem tem ações, quem compra, quem joga na bolsa, quem sabe e sente aquilo que eu estou a falar, entre o que ganho e o que perco, a dor da perda é muito maior do que nós que começamos a sentir. Estamos a perder a desvantagem, estamos a perder a desvantagem, a nossa cabeça começa a ficar cansada e o corpo não corresponde à máquina que está aqui dentro. Felizmente conseguimos, mesmo num período difícil, juntar a equipa, mesmo nessa altura, quando há a expulsão do jogador do River, se vocês repararem, nós metemos dois avançados na frente para provocar, porque estava difícil, felizmente tudo correu bem e é fundamental quando a equipa não joga no seu melhor que ganha. E portanto, como disse, foi uma grande derrota, mas fruto de um trabalho de duas mãos, já falámos sobre isso, mas volto a repetir, cada jogo tem a sua história e os jogadores sabiam que era preciso passar à frente, limpar as cabeças, aprender com aquilo que se passou e continuar a fazer aquilo que mais gostamos, que é competir, que é jogar futebol, que é para isso que nós trabalhamos toda a nossa vida, para proporcionar a quem nos vê o melhor espetáculo e tentar, 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 até conseguir. Também já o disse isto, não vamos ganhar sempre, mas é esta atitude que nós queremos ver nos nossos jogadores. As perguntas agora são do Ciro Campos, do Estadão, do Lucas Vazilho, da 105FM e do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, o quanto você acha que o time ter essa sequência intensa de jogos também não pode ter como positivo a manutenção desse ritmo forte? A escolha por Zé Rafael, Veiga, William e José Adriano tem a ver com preservar Rony e Scarpa? Como poupar e dar a rodagem ao elenco pensando na final das Libertadores? Não, eu não penso cada jogo, já vos disse isso, não vou alterar a minha postura. Falei-vos que nós temos que fazer gestão de energia e jogar na máxima força, é isso que nós temos feito, por isso é que não aceitava, jogaste com uma equipa, agora jogaste com uma equipa que não é... Não, não, os jogadores sabem e sentem que são todos importantes, os jogadores sabem e sentem que têm responsabilidade dentro do grupo, os jogadores sabem e sentem que são todos precisos, e isso a mim é que me deixa confiante, é o facto de ver joguem jogar, jogam com o Cebic, jogam o Alain, jogam o Gomes... Cara, olha só, está vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias, quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhada nos meus resultados do ano passado, eu fui do dia 1º de janeiro de 2020, até o dia 31 de dezembro de 2020, e como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E aí Tchau.